Falamos agora com o presidente do TCW, Irno Piscinini, que está aí nessa trajetória lutando com o time há 10 anos, né Irno? A história do time amanhã completa 10 de fevereiro, completa 10 anos. Como é pra você estar fazendo parte da história do TCW? É uma coisa maravilhosa, fazia anos que nós não tivemos uma equipe por tanto tempo assim de sobrevivência. O TCW é uma realidade, né? 10 anos agora de ir na segunda-feira, dia 10. E eu acho que é um clube que tem hoje uma credibilidade no Estado, conhecido já no Brasil, pela sua estrutura, pelo seu trabalho da maneira que vem fazendo. E com o apoio da nossa comunidade, vocês da imprensa, isso é maravilhoso. Eu acho que nós temos que dar essa continuidade e esperamos cada vez mais o TCW. É novo. Então, em razão disso, pra gente quiser alguma coisa pro futuro, nós temos que buscar, calgar aí degraus, degraus, tentar um brasileiro, uma Copa do Brasil, que a gente está almejando há muito tempo. Parabéns a todos, acho que não só nós, mas a nossa comunidade de Toledo, por ter uma equipe profissional aqui tão conceituada e tão organizada. Sei que 10 anos não é fácil de se resumir em poucas palavras, em poucos minutos. Mas o que o senhor poderia contar da história do TCW pra nós agora? É, tivemos alegrias, tivemos decepções, tristezas. Acho que a melhor coisa foi quando a gente disputou o TCW, quando a gente subiu em 2005, na primeira vez, aquele jogo memorável aqui contra o Cascavel, que nós ganhamos. Depois, em 2008, que a gente ficou em terceiro lugar no Campeonato do Estadual, campeão do interior, disputamos a Série C do Brasileiro. E, após aquilo, parceria com o São Paulo. Então, foi uma coisa muito legal. Acho que, em razão disso, o TCW é conhecido, pela sua credibilidade e estrutura que ele tem. Então, maravilhoso. E esperamos aqui, 10 anos, voltar e falar, ó, pô, quando a gente fez 10 anos, a gente conseguiu uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Que é esse ano aqui que a gente vai buscar novamente uma vaga para a Série D, se Deus quiser. Beleza.